Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou ao Lozã com o pessoal dos Wild Boys. Venho ter a tomar aqui à sede, à nossa sede dos Wild Boys. Encontramos-nos aqui todos e depois vamos para a Lozã. E foi-me a mais justa? Eu vou ver esta hora. Não sei se te mancaste. Eu não sei se veste a bater na direção. A piscina dos Wild Boys. O que vais fazer? Estou toda desarrumada, cara. Uma vez a perguntar-se. Nós chegámos à Lozã. Como carai, ainda havia uma. E ao Brasil. Mete mais. Mete no outro lado também. Mete aqui assim a tapar o disco. Tens de meter noutros lados. Não carregues. Não carregues. Dá uma não carregues. Enfix e quatro. Olha só. P***. Vê com a gasolina? Seu jose... Não há. Não há. Vê com a garota. só que ela escorregou uma frente ali mandei-lhe uma vicarada no pau o calhão é me levar agora a carrinha já estamos a andar aqui na parte de baixo ainda estou à rasca do dedo do pé por causa daquela primeira descida o custo daqueles que já me apanhava há muito tempo pensava mesmo que ia caído ainda estou aqui à rasca do dedo mas acho que não tenho nada partido nem nada é só uma guarda ai Tomás que susto do caralho ai Tomás está no ar está no ar está no ar está no ar está tomando está tomando tudo bem pulo a rua camara Tu estava a perceber o que estavas a dizer O esticador tem ar Isto assim nem vale Foda-se fazes ali e aquilo um gajo até fica envergonhado de vir a seguir Passa a porta! Passa a porta! Que isso aí? Vamos lá É exploito! É desma lava O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?